Olá meus amores, tudo bom? Então hoje o assunto é sobre o meu cabelo Bom amores, então hoje eu tô aqui especialmente a convite da Klaes pra anunciar pra vocês a minha nova parceria com eles e dizer que eu sou a nova embaixadora da linha Detox de Careless Sim gente, esse vídeo é uma publi, uma publicidade, especialmente pra falar desse produtinho aqui e claro, dos assuntos que você já virou aí no título que eu vou falar Eu gostaria muito de agradecer o convite da Klaes pra ser embaixadora dessa nova linha e queria agradecer a vocês por todo apoio e carinho, espero que vocês comemorem comigo essa conquista porque isso faz parte do meu trabalho e mostra o quanto estou sendo reconhecida também, né gente? Então eu espero que vocês compartilhem comigo toda essa felicidade e curtam muitos vídeos de cabelo que eu vou trazer agora pra vocês de cuidados com cabelo, penteados, enfim podem postar aí, podem comentar ideias que vocês querem que eu traga que com certeza eu vou ter muito assunto pra falar aí de produtos e muita coisa pra fazer com esse cabelão novo aqui, né? Bom gente, vocês já devem conhecer alguma linha de produto Detox mas pra quem não conhece, os produtos Detox eles são exatamente pra isso desintoxicar o cabelo, limpar o cabelo tanto que diz aqui ó, quanto mais limpo, melhor essa linha Detox de Careless, ela promove uma limpeza profunda nos fios e no couro cabeludo e isso ajuda com que o teu cabelo cresça mais saudável com que o couro cabeludo fique mais saudável e além de limpar o cabelo, ele ativa a circulação capilar e isso ajuda com que o teu cabelo cresça mais rápido e cresça mais saudável inclusive eu lavei, já testei várias vezes esse produto aqui no meu cabelo e depois que eu fiquei morena, eu achei que talvez pudesse desbotar um pouquinho a minha coloração mas não desbotou nada então, quem tem química no cabelo, loiras, morenas, podem ficar tranquila que isso não vai alterar, tá? O shampoo Detox, ele é indicado o uso mais ou menos uma vez por semana mas isso vai depender um pouquinho do teu cabelo de como que ele é, se ele é mais oleoso ou mais seco, tá? você vai ter que ver a necessidade que você tem disso eu tenho usado mais ou menos uma vez por semana na primeira semana que eu usei ele, eu usei duas vezes na semana pra realmente testar e ver o efeito e eu gostei muito mesmo então tem muitos benefícios e vocês podem conferir através do Instagram da Clash também que eles postam muita coisa lá e do meu também, né gente, que eu vou estar postando novidades pra vocês se você ainda não sabia dessa notícia porque você não me segue ainda no Instagram então eu já vou deixar aqui do ladinho corre lá me seguir pra acompanhar todas as novidades que eu posto e trago pra vocês, tá bom? bom gente, então agora deixa eu falar um pouquinho aí sobre uma das maiores dúvidas de vocês coisas que vocês têm me pedido muito em relação ao meu cabelo uma delas é Bárbara, você já se acostumou com a cor? você tá gostando dessa cor? você se arrependeu? e a resposta é não não me arrependi de forma alguma gente, eu tô amando esse cabelo escuro esse cabelo castanho sério, eu acho que eu me renovei assim sabe? não tem coisa melhor do que isso eu acho que cabelo tá totalmente ligado à autoestima se você não tá bem com teu cabelo você não fica bem, sabe? às vezes eu tô até com um pouquinho de preguiça de ficar maquiada assim, de me maquiar mas se eu tô com meu cabelo bonito eu me sinto bem e eu tava me sentindo um pouco enjoada com cabelo loiro, cabelo curto acho que já fazia uns dois anos que eu tava com cabelo curto e aí eu pensava, ah, eu acho que eu vou cortar mais mas ao mesmo tempo eu também tava querendo deixar crescer e eu falei, eu vou colocar um mega vou deixar meu cabelo comprido e quando eu fui no salão eu vi a cor do mega castanho e eu me apaixonei, assim eu pensei, nossa, eu acho que vai ficar bonito pra mim eu acho que vai ser legal pra minha imagem mudar, né? me reinventar então eu fui corajosa fui lá e pintei meu cabelo de castanho que é mais ou menos a cor natural do meu cabelo a minha raiz é essa corzinha aqui que vocês estão vendo e eu lembro que quando eu era mais nova eu gostava já da cor do meu cabelo mas acaba que todo mundo começa a pintar começa a pintar e eu fui na onda das amigas, enfim e, nossa, me amava de cabelo loiro não imaginava que um dia eu fosse voltar pra minha cor natural e tá aí essa é a minha cor natural o mega que eu coloquei ele tem as pontinhas naturais mais clarinhas, tá? tipo, queimadinhas do sol é, natural não é um cabelo seco é um cabelo super hidratado muito bom muito fácil pra secar, tá? tem pessoas me pedindo isso também só sendo difícil de cuidar do mega não, gente tá sendo super tranquilo eu tenho três redes de mega no meu cabelo uma embaixo, uma no meio e uma em cima então é muito cabelo sério acho que é o dobro do cabelo que eu tinha mais ou menos e o dobro do tamanho também, né? porque ele tá aqui embaixo mas eu tô amando cuidar tô amando lavar com esses produtos maravilhosos secar meu cabelo depois arrumar ele assim às vezes eu gosto de usar ele liso natural eu tô conseguindo até usar ele sem secar vocês acreditam? eu seco só minha franja e deixo ele secar natural e tô conseguindo tranquilamente então tô muito feliz com o meu cabelo e eu indico vocês assim se tem vontade de mudar gente se vocês estão com uma pontinha de vontade vai procurar ver como é que você ficaria aí de cabelo escuro enfim ou cabelo comprido vai num salão pega o mega coloca no seu rosto vê se você se sente bem com aquela cor porque quando ela colocou o mega pra mim ver o comprimento que aquele cabelo veio eu falei me amei adorei a cor e eu acho que vai ficar boa essa cor pra mim e já é a cor natural do meu cabelo, né? eu achei que combinou muito com o meu tom de pele eu tenho um tom de pele mais frio então as cores escuras combinam comigo isso é importante que você veja antes de mudar a cor do seu cabelo existe um aplicativo que eu já indiquei no meus stories que eu vou deixar aqui na telinha pra vocês agora que vocês podem mudar a cor do cabelo vou deixar aqui algumas imagens passando pra vocês verem as as experiências que eu fiz aí de cor vocês vão poder ver se vocês se identificam com alguma cor de cabelo mais específica, né? uma coisa que eu me pergunto muito também é qual cor eu pintei o meu cabelo foi a 5.30 da Dicolore é... um tom de castanho dourado, se eu não me engano eu não sabia que vocês iam ficar tão interessados então eu falei eu tenho que trazer isso em vídeo pra vocês essas informações também vão estar aqui no box de informações pra quem não vê, enfim então essa é a cor do meu cabelo e quem estiver interessado na técnica de alongamento do Mega Hair pode olhar o meu vídeo que eu vou deixar aqui também do ladinho que eu mostrei no vídeo fazendo a minha mudança a técnica que foi utilizada e tudo mais e tá sendo super tranquilo tô amando querem mudar mudem mesmo porque com certeza isso vai dar um impulso aí na autoestima vai ajudar vocês a se sentirem ainda mais lindas tá? é sempre bom mudar eu sou uma pessoa que tô sempre inventando moda como diz o meu noivo eu tô sempre querendo fazer algo diferente dessa vez foi o cabelo que eu decidi mudar e... nossa! tantos comentários tantos feedbacks positivos eu tenho recebido de vocês que isso tem me deixado muito, muito feliz tô super empolgada pra gravar muitos vídeos pra vocês, gente e meu tempo tá bem corrido esses últimos meses mas em novembro eu tenho uma surpresa pra vocês em relação aqui ao canal então fiquem aí curiosinhas que logo eu conto essa novidade também pra vocês e é isso era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo um pouquinho só do meu cabelo se vocês têm mais dúvidas e querem saber mais coisas ou que eu ensine coisas ou penteados com esse cabelão aqui enorme deixem nos comentários perguntas deixem as ideias e sugestões e testem esse produtinho aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito pra quem gosta de cuidar do cabelo pra quem tem o cabelo quebradiço desidratado, oleoso enfim, pra todo tipo de cabelo é bom utilizar o shampoo Detox gente porque ele vai ajudar a limpar desintoxicar o teu cabelo dos efeitos do próprio sol água produtos que existem no shampoo que acaba ficando no nosso cabelo então esse shampoo aqui é limpa tudo tá bom? então é isso meus amores se você não me segue ainda no Instagram já sabe já peço aí pra me seguir já peço pra clicar no like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e claro se inscrever no canal, né? então amores um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau